A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NE DOR SABBOKĞİMİ KAZIL SABBOKĞİ MİKALDI SABBOKĞİ MÜLEL Olha Amém! Quem me pega é a boca. Eu queria te falar com o que quererem. Eu vou colocar aqui. Eu quero que você fique aqui. Eu não sei. Não precisa ficar. Não precisa ficar. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Não precisa ficar. Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Não precisa. O que é isso? O que é isso?